Depois de A Caminha da Lua conquistar e quebrar os nossos coraçãozinhos, vocês me pediram muito pra eu contar pra vocês a história da deusa da lua, nossa querida Chang'e. Uma lenda muito antiga, conta a história de Chang'e. Então vem comigo e descobri tudo sobre ela, porque a história que a gente viu no filme é apenas um fragmento de uma história ainda mais maravilhosa, completa e bem grandinha. Então vem se apaixonar por essa lenda, linda e roda a vinheta. Oi pessoas e fragmentos da lua, beleza? Eu sou a Vídeo e sejam bem-vindos ao D-Mate. Antes da gente começar, não esquece de deixar seu likezinho aí de baixo, aperta muito o dedão pra cima e também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui de baixo pra você não perder nenhum dos futuros vídeos aqui do canal. Tem muita história, muita teoria, muito conteúdo de animação, então se inscreve pra não perder nada disso. Ok. E a nossa pergunta de hoje é qual a sua lenda, contos de fadas, folclore favorito? Me conta aqui de baixo. Me conta sobre a Tiangá. De novo? De novo, de novo. Bom, a nossa lenda de hoje é uma lenda chinesa muito famosa e querida por lá. Como a gente viu lá no filme, é a caminho da lua. Eu amo ouvir sobre a deusa da lua. Me conta, mama. Inclusive tem várias lendas sobre deusos da lua espalhadas pelo mundo todo. Essa é uma lenda chinesa, mas a gente tem inclusive uma lenda nossa aqui do Brasil, que é a lenda da Jaci. Então se você gosta de lendas e histórias assim, recomendo muito você pesquisar a lenda da Jaci, que também é maravilhosa. Mas hoje a gente vai começar sobre a lenda chinesa da deusa Tiangá. E a história da Tiangá que a gente viu lá no filme, é caminho da lua, contada pra gente pela mãe da Feifei naquela música maravilhosa, é apenas um fragmento de uma história bem mais complexa, completa e cheia de detalhes. E tudo começa com o querido amor da Tiangá, o nosso Rui, o Arqueiro. Rui, o Arqueiro! Rui! E lembrando que por ser uma lenda que foi passada por gerações e gerações até chegar nos dias de hoje, existem várias versões dessa lenda. Então se você já viu essa lenda e ela é diferente da que eu vou contar aqui hoje, as duas estão certas, porque realmente lendas têm várias versões, tá bom? Nenhuma tá errada, nenhuma tá mais certa do que a outra, são apenas versões que se passaram aí de família pra família até chegar atualmente. Bom, então vamos começar. Na mitologia chinesa, só às vezes é representado como sendo um corvo de três pernas, que era chamado de pássaro solar. E existiam dez desses corvos, basicamente como se fossem dez sóis. Todos esses dez sóis eram irmãos entre si e filhos do Deus do Céu, chamado Dijan. E todo dia apenas um desses corvos deveria dar a volta na Terra pra iluminar a todos. Porém um dia eles se cansaram dessa rotina e resolveram todos dar a volta na Terra ao mesmo tempo. Aí você já imagina, né? É como se a Terra tivesse dez sóis iluminando ela ao mesmo tempo. Se um sol já é quente, imagina dez. Solis. As plantas então não aguentaram nem os rios e não demorou pra tudo começar a murchar e secar. Preocupado, o imperador Yao, que era o imperador da China na época, clamou pela ajuda do Deus Dijan. Dijan estava ciente dos problemas que seus filhos pássaros solares tinham causado à Terra. E ele sabia que algo deveria ser feito, então ele mandou um dos deuses para a Terra pra ajudar com a situação. E o escolhido foi ele, Hou Yi, o deus do arco. E o arco e flecha, conhecido pela sua pontaria infalível. Dijan queria que Hou Yi apenas assustasse seus filhos pra eles voltarem a se comportar. Porém, quando Hou Yi desceu à Terra e viu tudo seco, pessoas agonizando, tudo morto, a raiva subiu em Hou Yi. E irritado, ele apontou seu arco e flecha em direção aos pássaros e começou a atirar um curo. Após matar o penúltimo, o imperador Yao deteu Hou Yi. Porque se o último pássaro solar morresse, se o último sol morresse, a Terra viveria numa escuridão eterna. E isso seria igualmente pior. Hou Yi então concordou e deixou o último pássaro sobreviver. E assim ele foi saudado na Terra como um herói. E ele se tornou o querido das pessoas na Terra, como salvador da humanidade. Porém, o ato de matar os pássaros solares não agradou as divindades, principalmente ao deus do céu, Dijan. Porque o Hou Yi tinha matado nove dos seus dez filhos. Dijan então ficou furioso e baniu Hou Yi, sua bela esposa do céu, tirando deles a sua imortalidade. Então eles não eram deuses nem imortais mais. O Dijan até zombou da cara do Hou Yi, dizendo que se ele amava tantos humanos, agora deveria viver como um na Terra. Pois é, não tava fácil pra Hou Yi. Mas vocês sabem, né? Que vai piorar. Eu adoro que toda a história tem o bendito do não tava fácil, mas vai piorar. No caso aqui de Hou Yi não é diferente. E assim, Hou Yi e sua esposa foram fadados a viver na Terra como mortais. E quem era a esposa de Hou Yi? Ela mesma. Nossa querida Chang'a. Nunca se esvai. Tô falando, gente. Essa história é muito mais completa do que a gente viu no filme. Tem começo, meio e fim. O que a gente viu no filme é apenas o meio. Tem até o fim, que é como que o Hou Yi morreu. Então vamos por partes que a gente tá só começando. Por quê? Porque o Hou Yi morreu aqui na Terra. Então antes da gente prosseguir, vamos descobrir aqui como que o Hou Yi e a Chang'a se conheceram e como esse amor surgiu. Durante uma cruzada, o Hou Yi passou por um rio que tava subindo, subindo, subindo e prestes a transbordar tudo. O Hou Yi então sabia que aquilo era obra do Deus das Águas Turbulentas. Então ele pegou o seu arco e flecha e atirou uma flecha bem no meio do rio. Logo de Lover, o rio abaixou e dali surgiu uma figura montada no cavalo branco, mas cheia de criaturinhas raivosas ao redor. O Hou Yi então atacou, mas como eram muitas criaturinhas, ele preferiu cascar fora e fugir. Então ele se escondeu no meio da floresta e começou a observar a figura que tinha imergido das águas. E naquele momento ele percebeu que ela era uma simples garota. A menina era Chang'a, a filha do Deus da Água que havia fugido. O Hou Yi então, surpreendido com a beleza da jovem, pediu a mão dela em casamento, que a aceitou. E assim, Chang'a foi para os céus junto com o Hou Yi, que ainda era um deus, e esse amor surgiu. Bom, depois a gente sabe que os dois foram expulsos do céu pelo que o Hou Yi fez lá com os pássaros solares. E existem muitas lendas das missões e aventuras do Hou Yi na Terra. E ele participou de várias aventuras incríveis para salvar a China a pedido do Imperador Yao. Como combater criaturas irritadas, monstros gigantes, demônios horríveis. Ele adorava a Terra, protegia os mortais e toda essa glória de ser um herói. E ele pouco se importava, sim, de ter sido banido do céu. Mas uma coisa preocupava muito ele. Não ter mais a sua imortalidade. Mas o que mais preocupava ele é que a sua querida Chang'a um dia iria morrer também. Que ela não merecia esse sofrimento. Ainda mais por ter sido indiretamente culpa dele, ela ter sido expulsa. Então o arqueiro se lembrou da imortal rainha-mãe do Oeste. Que vivia na Terra e tinha um raro elixir da imortalidade. E então ele partiu em busca dessa rainha-mãe pra pedir pra ela o seu elixir. O Rui então partiu em dias, dias e dias de procura. Até que ele finalmente se deparou com a rainha-mãe. Que conhecia as lendas de Rui e ficou com pena dele. Por admirar a Rui, ela resolveu conceder o elixir a ele. Mas antes, ele deveria fazer um favor pra ela. Mas é um favor de boas. O Rui tinha que construir um palácio de verão para a rainha-mãe. Bem de boa, né? Tipo uma missão impossível. Ela só queria que ele construísse um palácio de verão pra ela. E ele concordou, mas como era um palácio de verão. E ele tava sozinho, demorou dias, meses, anos pro trabalho ser concluído. Mas um dia ele conseguiu. E quando ele finalizou esse trabalho, ele ganhou dois presentes da rainha. O elixir e um aviso. E o aviso era o seguinte. Beber metade do elixir vai te conceder a vida eterna. Mas beber o elixir inteiro vai fazer você subir aos céus como um deus imortal. E esse aviso era perfeito pro Rui. Ele só queria a vida eterna ao lado de sua querida Chang'e. Então ele pensou, vou beber a metade e vou dar a outra metade pra Chang'e. Esse era o plano de Rui. Mas as coisas não acabaram tão bem assim como Rui planejou. E isso foi porque assim que ele chegou em casa, ele se deparou com o pergaminho na mesa. Que era um aviso do imperador Iau que tava precisando da ajuda do Rui pra uma missão pra salvar mais uma vez a China. Então ele apenas terminou de ler o pergaminho, guardou, deixou o elixir na mesa e partiu pra encontrar com o imperador Iau. E esse foi o maior erro que Rui poderia cometer. O Rui então partiu numa longa missão que durou dias e meses. E ele ficou sem dar nenhuma notícia pra Chang'e durante todo esse tempo. Então no momento de tédio e curiosidade, a Chang'e encontrou o elixir na mesa. E ela não sabia o que era aquilo em cima da mesa, o que que era aquele pequeno frasquinho. Ela só sabia que poderia pertencer a Rui, mas ela também não sabia do aviso. E curiosa e com tédio, ela bebeu o elixir completo. Mas tomou uma poção e transformou-se em imortal. No momento então que Rui voltou pra casa, sua querida Chang'e estava subindo até os céus. A Chang'e chamava por ajuda, Rui tentava ajudar, tentava se agarrar a ela, mas ele não poderia fazer nada. Então a Chang'e voou até o céu, longe do seu querido amor Rui. Por já ter sido banida dos céus e também por não poder ficar na terra, a Chang'e só poderia ir pra lua e foi lá que ela se isolou. E foi assim que essa história levou a gente até a lenda que a gente conheceu em caminho da lua. E é lá que ela vive agora, na lua. E aqui nessa versão da lenda, a Chang'e bebeu a poção sem saber o que iria acontecer com ela, sem saber que era o elixir da imortalidade. Mas existe outra versão bem diferente dessa, que a galera até faz umas piadinhas com essa outra versão lá em caminho da lua. E ela tomou as duas pílulas da imortalidade em vez de guardar uma pro Rui. Nessa outra versão, quando o Rui volta pra casa com o elixir da imortalidade, ele avisa sua esposa e conta pra ela sobre o aviso da rainha. Que eles deveriam beber metade e metade de cada, apenas isso, porque se um bebesse toda a poção, ele iria voar até o céu e se tornaria um imortal sozinho. E aquele elixir era o último que existia, ou seja, só um seria imortal. Porém, quando o Rui foi descansar de seu retorno da viagem, a Chang'e não resistiu em pegar o elixir. Sua ânsia e vontade de se tornar imortal falou mais alto e a fez beber toda a poção da imortalidade. E quando ela percebeu o que ela tinha feito, ela chorou e se culpou por ter abandonado seu querido e amado Rui. Ela tem saudade do Rui e chora por ele todo dia! Então tem essas duas versões, uma que a Chang'e não sabia o que tava fazendo e essa que ela sabia o que tava fazendo. Mas também existem várias outras versões dessa lenda, mas peguei essas duas assim por serem as mais diferentes uma da outra. Outra coisa que eu tava lembrando aqui enquanto eu editava esse vídeo é que também tem a versão que a Feifei conta pra família dela, que é essa versão aqui. Ou seja, quando o Rui saiu pra cumprir as suas obrigações de herói, um ladrão invadiu a casa e pra que ele não roubasse as pílulas da imortalidade, a Chang'e colocou as duas na boca, porém isso já foi o suficiente pra transformá-la em imortal. Bom, e agora vamos pra uma parte inédita dessa história que a gente não viu lá no filme, que é o que aconteceu com o Rui depois que a Chang'e partiu pra lua. Mas vai esperar quanto tempo for... Rui então passou a aceitar que ele iria morrer, já que o elixir que a Chang'e tinha bebido era o último de todos elixires da mortalidade. E assim ele resolveu compartilhar sua habilidade de arco e flecha para outros alunos, pra que isso não morresse com ele. E seu aluno de destaque era o Femme, que era um arqueiro perfeito, quase tão bom quanto o ex-deus do arco e flecha. Ele era quase tão bom quanto o Rui. E aí um belo dia, esse pupilo resolveu desafiar o Rui para um embate de tiro. Um desafio. Com sua experiência, o Rui facilmente superou e venceu seu aluno. Porém naquele momento, Fangman se encheu de ciúme e ódio. E sem pensar duas vezes, ele resolveu matar o seu professor. Um dia durante uma caçada, Fangman atacou Rui com uma flecha em suas costas. E junto com outros alunos que também tinham inveja de Rui, eles lançaram várias flechas até ele morrer. O nosso amor é eterno. Por favor não me abandone outra vez, Rui! Não é isso, essa é a primeira versão de como o Rui morreu nas mãos de seu aluno. A pessoa que ele ensinou e ainda matou ele com uma flecha. Já em outra versão, depois que a Chang'e abandonou Rui e partiu para a lua, ele ficou muito desolado e amargurado. Passando de um herói para um tirano horrível. Por passar a negligenciar os seus deveres, não se importar mais com as pessoas e não ser mais um herói, o clã resolveu matá-lo. E depois cozinhou o corpo dele e serviu para os filhos dele. Gente, essas histórias são muito macabras, misericórdia. Essa história é muito, muito horrível, mas nela a gente percebe que o Rui casou novamente e teve filhos. O que Super se relaciona com aquela fala da madrasta da Fei Fei, que ela diz que ela é descendente do Rui. De acordo com a minha mãe, eu devo ser parente do Rui. Mas é isso, gente. Essa é a história de Chang'e e Rui com um começo, meio e um fim extremamente trágico. Eu não posso ficar. Você tem que seguir em frente. Era uma história de amor super fofa que acabou da forma mais trágica possível. Como vocês viram, existem várias e várias versões de contos e lendas de como as coisas aconteceram aqui na história de Chang'e e Rui. Então eu trouxe para vocês as versões mais interessantes para vocês conhecerem. Mas se vocês quiserem ler todas, joguem no Google que aparecem várias e várias versões. Nosso amor eterno Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da lenda original Por Trás de Caminho da Lua. E saber mais da história da Chang'e e do Rui. Então se você curtiu, não esquece do like, aperta muito o dedão para cima. E também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Em breve a gente vai ter teorias de caminho da lua. Então, aguardem tudo isso. Mas é isso, galera. Um grande beijo para vocês e tchau.